Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo. Hoje vamos fazer um serviço inédito dentro da Autogiro. Que serviço é esse rapaziada? O Cauê falou que vai cursar um virabrequim mano. E está aqui esse virabrequim. Pra que motor que é esse? 67 Piratão. Bora pro vídeo. O Cauê ainda está... Isso aqui tudo vai ser um... É novidade, é teste ainda né Cauê? Mas está aprendendo. Nada disso aqui vai ser concluído. Então a qualquer momento pode dar alguma coisa errada e a gente tem que mudar aqui algum dispositivo, alguma coisa. Então o Cauê começou no primeiro dispositivo. Esse dispositivo vai ser pra que Cauê? Pra que funciona esse dispositivo aí? Pra poder usinar as bolachas. Pra usinar as bolachas. Então ó... O Cauê já encheu de solda, tá vendo? Essa aqui é a parte onde vai a corrente de comando. É que está sem a gaiolinha aqui, a engrenadinha. Tá? Mas pode ver então que o Cauê já encheu aqui de solda, tá vendo? O virabrequim. Esse aqui é um virabrequim de 150. Ó. Esse daqui é onde... Tem mais virabrequim aqui. Pega aí Cauê os outros aí. É que encheu bastante, entendeu? Então encheu. Pode ser que dê errado. Entendi. Então se errar tem bastante. Já tem um arsenal pra dar errado. Então o Cauê encheu. É... Acho que é dois virabrequim de fã 2009 e um de 150. É isso, né? É isso mesmo. Então é isso, ó. Esse lado aqui, ó. 150, 150. Fã 2009. Mano, tem de tudo misturado aqui, ó. Tá vendo? Só que dá pra pegar os matados ali, né? Os matados ali é político. É isso aí. Então, como o virabrequim do cliente é um virabrequim de fã 2009, a gente vai fazer um virabrequim de fã 2009. Se caso, a gente não matou ele. Senão não é fã de 150. Como vai ser um virabrequim balanceado, não importa ele ser 2009 ou de fã 2009. Ou de fã 2009. Ou de 150, quer dizer. A gente vai fazer o balanceamento de acordo com o pistão e biela, certo? Certo. Então, qual vai começar a fazer os trampos aqui agora? Aqui já foi tudo enchido. Pra mim poder usinar ele aqui, ó. A parte externa aqui. Hum. Se eu prender ele direto na placa ali, ele fica fora. Entendi. Ele vai rodar fora. Ele vai rodar fora. Eu vou usinar ele torto e já era. Aí perdeu a vida pra aqui. Certo. Porém, esse contraponto aqui, ó. Esse daqui. Já é centrado. Eles são centralizados. Aí, rapaziada. É uma placa de arraste, né, que o pessoal fala. Tem umas mais bonitas aí que o pessoal usa, mas esse daqui é caseirinho. Só pra poder usar agora. Acabou de fazer agora, rapidinho. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um contraponto aqui. Esse parafuso aqui, ó. Ele vai encostar aqui, ó. É o que vai fazer o arraste. Entendi. Porém, ela vai estar calçada só aqui no contraponto. Só aqui e no outro contraponto, ó. Aí eu consigo usinar ele. Vai conseguir usinar. Então, vamos embora pro vídeo meter marcha e ver se isso daí tudo vai dar certo. Então, ó. O qual eu vou colocar agora aqui? Uma parte no ovelhinho. Aqui é um contraponto que eu fiz aqui. Certo. E aqui é o contraponto original do torno. Aqui, ó. Já pra não ter erro, o que eu fiz? Eu coloquei um parafuso aqui, se importa. E já usinei ele 45 graus pra fazer um contraponto. Então, toda hora que eu tirar essa peça daqui, eu coloquei ela de novo, eu vou ter que usinar de novo pra não ter perigo de perder. Entendi. Só o contraponto, o que vai acontecer? Ele não vai... A placa não vai tracionar ela. Aham. O que vai tracionar é esse parafuso aí. Esse parafuso, ele vai calçar aqui, ó. Vai calçar aqui e vai fazer ela rodar. Fechou. Então, põe pra nós ver como vai ficar esse trem aí. Olha como que ficou já colocado, ó. Ih, ih, ele já tá alinhado, cãuei. Já, porque ele tá nos dois contrapontos, né? E ele tá naquele ponto... Ah, entendi. Tá nos dois contrapontos do próprio Vila Brequim. Porém, ele fica solto, tá vendo? Mas só que aí ele para aqui. Aí ele encosta aqui, ó. Vou encostar no parafuso aqui, ó. Entendi. Me liga esse trem pra não ir ver. Rapaz, esse torno aqui foi o melhor investimento em 2022. Foi não, cãuei? Foi o único. Foi o único e o melhor, mano. Que o bichão tá... Rapaz, tá... Porque, rapaziada, olha aqui, ó. A gente tem a produção ali. Aquela produção lá é a produção do Mercado Livre, tá vendo, ó? Olha lá o senhor João dançando. E essa produção ali, a gente não precisa parar os caras pra fazer esses trampos aqui pro YouTube, mano. Então, a gente precisa gravar sem parar a produção agora, né, Cauê? Agora tá pilé, agora tá... Top, pilé. O Cauê começou a tornear já, ó. Olha aí, ó. Então, o que vai acontecer? O Cauê vai tornear aquela solda. Dos dois lados, né, Cauê? Vai tornear dos dois lados. E depois a gente vai abrir um furo deslocado pra fazer o curso aí. Aí já vai ser outro dispositivo que eu vou mostrar já já, nesse mesmo vídeo, hein? E aí, Cauê? Não ficou esse trem aí? Ficou bonitão, não? Ficou. Ô, louco, eu achei maneiro pra caramba. Top. Só que agora tem a parte... Isso aí. E o que você sabe fazer a parte de dentro agora? A parte de dentro agora nós temos um dispositivo meio caseirão, radical. Ahn? Mas vai aprender a usar agora. Vai ser no outro dispositivo aqui? No outro dispositivo, no torno agora. Olha aqui, rapaziada. O Cauê colocou já o outro dispositivo aqui, tá vendo, ó? Olha aqui que bagulho de louco. E esse dispositivo aqui vai ser o dispositivo que vai fazer a curação também deslocada. Isso. Esse dispositivo aqui, o que ele faz? Ele desloca, entendeu? Então, o que eu fiz? Eu já desloquei ele aqui, ó. Eu tenho a curação aqui e tal. Uma paradinha, um trilho pra ele correr. Eu já desloquei ele 35. 35 mais 35 vai dar 70, correto? 70. Então, esse mirada aqui que a gente vai fazer vai ser com 70 de curso. 70 de curso. Então, agora eu vou prender ele aqui, ele já vai estar deslocado. Eu só botei só que alinhar aqui, ó. Nesse ângulo aqui, ó. Eu alinhei aqui, eu vou planar ele e já conseguiu fazer a curação. Ó, Cauê, Cauê. Colocou o dispositivo aqui, ó. Rapaz, o bagulho é maneiro mesmo, hein, Cauê? É maneiro, ó. Olha ele já. Ele já tá deslocado já. Aqui ele já tá com 70 milímetros deslocado. Seria 35 pra cada lado. Então, aqui, esse mirada aqui já tá com 70 milímetros. 70 milímetros de curso. Só que esse mirada aqui é do 67 Piratão. Sim. Então, a galera vai falar assim, ah, se é Piratão, você tá usando 70 de curso. Mas não, vai ter surpresa. Eu posso colocar um pilo cursado? Mas pode fazer um pilo cursado. Ah, ninguém sabe. Então, ele continua sendo um Piratão e pode não ser 70 milímetros de curso que eu vou usar. Agora a galera ficou surpresa, hein. Mete o pau aí, Cauê. Vamos ver esse trem aí, ó. Olha, que bagulhe doido. Já vai... Olha... Olha como ficou o trem, então já atorneou a parte de dentro, agora aqui vai ser onde vai ser feito o furo né Cauê, e vai ser nesse mesmo gabarito aqui, do jeito que está aqui agora eu só vou só entrar cá a broca e depois vou finalizando aqui com essa daqui e depois ainda tem um engenhoquinha que eu fiz ainda para poder retificar o furo para ficar o bobe bem top. Entendeu, demorou então. Começou a fazer um furaco. Agora já começou ó, a nossa ferramenta já de corte mesmo ó, então ele abriu o que você entra ali, abriu aquele buraco, tudo que uma brota, agora já começou a parte e vai abrindo, abrindo e abrindo, olha aqui ó, então já tornou a parte aqui do virabrequim a parte de fora, olha aqui ó, aqui onde era o furo que era o curso original né, agora o Cauê vai dar um acabamento aqui, top né mano, e vai fazer o outro lado, eu vou só dar uma limpadinha aqui ó, lembrando que aqui não pode tornear ele, porque aqui já é o alojamento do rolamento, então a gente vai passar quase relando só pra arrancar só essas bolinhas, só as perebinhas, fechou. Vamos agora prensar o virabrequim, certo? Cadê a Rabiela. Cadê quem? Rabiela. Aqui ó, Gabriela TXK, certo ó, então vamos abrir aqui ó, brilhinha, zero bala, ó, olha como ficou aqui os dois lados ó, top, 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 top. Tem um bichinho aqui pra poder dar uma, pra poder tirar os defeitinho, porque aqui não pode tornear de arrancar muito. Rapaziada, é o seguinte ó, como esse projeto aqui é um 67 piratão, e o projeto piratão a gente não mostra o curso, é a gente fez ali falando que tava com 70 de curso né, então vai pra vocês aí acreditar ou não. ó, e agora? Agora ferrou, hein? Agora ferrou, hein? Ó, só vocês verem aqui ó, pra quem tem de curso, imagina aí que tanto de curso que tem isso aqui, hein? Hum, misericórdia. Piratíssimo. Aí ó, o pino que não vai colocar o original, o pino original mesmo que vem na birrela, a famosa Gabriela. Ó, agora é o teste de duração aqui do material, hein? Vamos ver se não vai arrancar um pedaço aí, acho que não né, Cauê? Filézinho parece, ó. Ó, tá filé, tá gente falando com pressão. Olha aí ó. Cê tá doido. Olha aí. É isso, pô? Ficou filé, o bagulho. Ficou bom, não saiu cabelo nem nada, ó. Cabelo? É, realmente saiu cabelo ali, né? O bagulho arranca o cabelo, né? E aí Cauê, o que que cê achou do trem? Mano, eu achei top, mano. Dá uma olhada aí. Ah, dá uma olhada aí, ó. Parece um original, não? Rapaz, ficou top, mano. Ah, mano, eu achei da hora. Filé do boi, rapaziada. Agora a gente vai pro... Ah, primeiro passo, mano, antes de colocar a biela, como tem bastante curso aí. Ah, e lembrando que nós pausou o vídeo lá e a gente ia fazer a furação aí, né? Não filmou? Ficou filé. Ficou top? Ficou top. Ficou top, ó. Aí ó. Cadê o homem, rapaz? Eu vou fazer um teste aqui pra vocês verem aqui, ó. Ó. Aí, moleque, ó. Então vai. Aqui tem furação dos dois lados aqui do pino, né? Eu vou tampar um. Certo. Só pra mostrar que a furação deu certo aqui, rapaziada. Segura aí. Vamos ver. Vai. É, filé do boi. Isso mesmo. Cheio de óleo. Não podia ter que colocar o bico de ar ali, né? É um animal mesmo. É mesmo, né? Só colocar o bico de ar, né, mano? Não, mas pra mostrar que o bagulho funciona. Ontem é espirrado uns ingripantes, né? Daí todo mundo ia ver. É. Não, mas beleza. E o passo agora, Cauê, antes de montar aqui... Já dá um desbastamento aqui, né? É, o certo é dar um desbastamento aqui, malduro, que aí o certo é nós pôr primeiro o câmbio no lugar e fazer no motor, mano. Né? E depois a gente vê o tanto certinho que vai ter que tirar. É. Então pausa. Porque vai ter que tirar no câmbio, vai ter que tirar tudo no lugar. Depois a gente prensa o brebriquinho pra mostrar pra vocês. E aí, Cauê? Vai dar mais trampo que imaginava? Ferrou foi tudo. O piratão foi... Ó. Ó, qual que é a fita? Se liga no onde tá passando a gaiola. Mano, a gaiola praticamente tá pegando no câmbio. Rapaz, a gaiola... Você viu o que é que a gaiola pega no câmbio quase, mas o maior problema é esse. Eu quero usar aqui nesse projeto, eu vou fazer um projeto bem parecido com o 190 Piratão, só que vai ser 67. Eu quero usar essa bela original. Sim. Mas vai dar trampo, você sabe, né? Põe ela aí que você vai ver já. Olha aqui, rapaziada, vocês têm uma ideia, ó. Olha, olha lá. A biela pega lá e não só lá. Mostra aqui, Cauê. Tenta passar a biela no virabriquinho. É que aqui tá quebrado, né? Mas, ó, já pega aqui. Já pega aqui, ó. Olha aqui a biela, ó. Já não passa. Ó. Então vai ter que tornear o virabriquinho. E ó, mano, o que tá dando. Mesmo tirando da biela aqui, é... A galera vai perguntar, nossa, mas você vai usar um monte de curso com a biela original? Ah... Olha aí, ele vai ficar na onde? Lá, ó. Tá vendo essa luz aqui? Então, estão uns dois parmos pra cima dela, pra trás dela ainda. Então, rapaziada, tô querendo mudar esse projeto aqui. Eu tenho uma biela aqui, ó. Usada mais boa, usadinha boa. Uma biela férsia. Essa biela aqui é dois milímetros maior. O que você acha? Põe ela aí. Ela já vai passar, praticamente. Ela já é dois milímetros maior, né? Os caras devem estar assistindo com a calculadora lá, já calculando o plano de curso que tem aqui. Será? Vai dar um dos milímetros maior, então agora vai passar. Ah, ó lá. Um passo também. Tô louco. Tá escutando aí? Dá pra escutar? Dá. Dá pra escutar. É, mas ela pelo menos já passou mais que a outra. É. Melhor. Rapaziada, então, vai ter que fazer bastante coisa aqui. Outra coisa, se eu tornear aqui o virabrequim, ó. O que vai acontecer? Vai começar a aparecer os roletes aqui da gaiola e vai dar fuga de óleo. Certo? E vai matar a Gabriela. Vai matar ela. Então, é... Mano, tem bastante coisa pra fazer aqui ainda pra montar esse virabrequim. Então, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. E no próximo vídeo a gente mostra qual biela a gente vai usar, os trampos que vai ser feito e mostrando também, fazendo o trampo do câmbio. E sem contar que o pica-pau picou aqui também, ó. É, o Gabriela vai ter que soldar essa carcaça aqui, né? Que é aquela carcaça que ele desmontou do... Do 67 que o menino quebrou aí, ó. Cupim de alumínio. Ah, então é isso aí. Não tem pra onde correr hoje. A gente vai finalizar por aqui. Mas vocês viram que o virabrequim deu certo. O curso dele. Foto. Faculdade, né? Hã? É faculdade aí já, né? É, já não é um curso aqui, né? É um estudo inteiro. Então, é isso aí, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.